A gente vai para um outro caso, que é um caso de roubo de moto, que não é só moto aqui em Teresina, carros estão sendo roubados a todo momento. O que chega de recado em WhatsApp, pedindo para que passe para o outro, o que chega de denúncias também aqui na nossa TV, canal 23.1, dizendo meu carro, a minha moto foi roubada e agora ela é levando tudo, não está ficando nada no lugar. E é o que você confere agora, roubo de moto aqui em Teresina, também não só em Teresina, mas também em Timão, o negócio está feio, viu? Confere aí. Desta vez a equipe do Rota veio até o bairro do Marquês, zona norte de Teresina. Nós estamos na Avenida Magalhães Filho. É o seguinte, na última quinta-feira, uma jovem, 25 anos, a Daniela Viviani, ela teve a sua moto subtraída. Ela estava aqui realmente na zona norte. estava conversando com amigas e estava se dirigindo para casa, por volta das 22h30. Quando, aqui, nesse ponto, dois homens, em uma motocicleta, anunciaram o assalto, derrubaram a moça e levaram a motocicleta. Foi muito rápido. Quando eu vi, eu percebi, eu fiquei muito nervosa, aí eu deixei eles passarem na minha frente, aí eu tentei reduzir, mas não deu jeito. Quando eu dei a volta, eu me descontrolei, subi na calçada. Foi na hora que eu caí e eles levaram a minha moto. E eu estou aqui, com a minha perna, me ralei todinha. E eu peço ajuda, porque não é fácil. Se você trabalhar dia e noite para poder comprar um transporte, chegar um vagabundo para tomar, não é fácil. Você foi ameaçada por ele? Alguma arma serviu? Não, não. Ele só queria mesmo a moto, mas levou o meu celular, tudo. Quando saiu ali, próximo ao aeroporto, você estava sendo perseguida por eles? Não, não percebi. Eu só vim perceber depois aqui do sinal aqui, do que passa da Praça do Marquês, foi que eu vim perceber. Porque se eu tivesse, se eu fosse mais esperta, né, tivesse sido assim, porque essas horas, isso acontece, né? Eu tinha parado em algum lugar e, gente, e aqui é muito deserto. Muito deserto mesmo. Foi na hora que aconteceu isso. Com a sua motocicleta, seus documentos, suas bolsas? Isso, tudo. Tudo. Celular, carteira, cartão, bolsa e a moto. Pelo menos, está machucado, mas pelo menos você está bem, não é? Isso. Graças a Deus, né? O boletim de ocorrência está bem na Polímpia? Isso. Fiz o boletim de ocorrência e eu tenho fé em Deus que eu vou encontrar. Está certo aqui a vítima. A gente vai conversar aqui também com o Paulão, ele é chefe de investigação do Déficit terceiro, mas, claro, está colaborando com as investigações, não é, Paulão? Eles já vinham seguindo ela lá da zona norte, aí quando chegaram aqui eles resolveram dar o bote certo. Ela ainda chegou a cair e se feriu, mas nós vamos chegar lá, vamos recuperar a moto dela. Agora, Paulão, o importante é que aqui câmeras possam, devem ter flagrado esse momento, vocês também vão estar investigando, não é? Nós estamos fazendo o levantamento das câmeras, né? Para ver se a gente pega a placa da outra moto que eles andavam. Você acredita até que possam, esses bandidos possam ser aqueles que roubam outros veículos para realizarem outros assaltos e depois abandonarem em algum lugar. Até estar escondido, até no ponto da polícia não encontrar. Correto. Eles tomam aqui, abandonam, aí vão assaltando e dispensando a moto. Nós vamos chegar neles. Obrigado. Obrigado.